Com o Mero People estamos aqui para mais um vídeo. Desta vez vamos ver fotos bastante estúpidas que encontrei. Umas estavam na internet, outras fui eu a própria tirar. Espero que gostem. Então vamos ao vídeo intro para saltar já para o vídeo. Então essa aí primeira é mais um meme, nem sequer é ver uma foto, nem nada. Nem encaixa tanto no vídeo que eu estava a fazer, mas bora lá ver. Isso referências que só os mais velhos no canal é para perceber. Se não perceberam esta referência neste meme, vão ver os meus vídeos mais antigos e pesquisem os comentários e deem a gosto e views e contribuem um pouco a não. Entretanto, no outro dia, tipo há 6 meses ou mais, estava a ver uma série que eu já nem me lembro qual é que é e descobri uma coisa. Sabe o Luís Filipe Vieira? Vou deixar aqui uma foto dele. Ele é polícia em Chicago. Não acreditam? Vejam esta foto. Querem comparar? Vejam outra vez a foto do Luís Filipe Vieira. É a mesma pessoa. O Luís Filipe Vieira tem um part time na polícia de Chicago. Ninguém esperava. Este aqui, este fio também a tirar. Isto é mais um bug, pronto. Estava a jogar o jogo do Spider-Man, aquele de 2018. Portanto, não é o novo que eu não tenho dinheiro para isso porque o meu canal de YouTube tem 82 subscritores. Então, estava a jogar e apareceu este bug. Vejam lá. Espetacular. O Homem Tartaruga, não é? O gajo não se consegue levantar, está lá em cima, tiros e tal. E ele está só caído de costas, não se consegue levantar. E este aqui, agora o próximo. Eu nem sei como descrever isto. Nunca me aconteceu. Vejam esta imagem. Viram o que é que estava de errado? Viram o que é que estava mal? Agora olhem bem para o número de views e o número de gostos. Vou mostrar a imagem outra vez. Não faz sentido, pois não. Gostava que isto me acontecesse também. Ter tantos gostos que havia mais gostos que views. Agora, vejam lá esta. Esta aqui. Eu achei interessante. Esta fui eu a tirar mesmo a foto também. Eu até agora tirei a do Luís Felipe Vieira e a do Spider-Man e a das views. Só o meme é que não é meu. Este aqui eu tirei na loja. Vejam lá isto. Vejam esta foto. Se disserem parem o vídeo e tentem descobrir o que é que está mal ali. Viram alguma coisa? Eu vi. Sabem porquê? Isto foi na altura em que a minha mãe comprou um tablet novo. Nós andávamos a ver os tablets e andávamos a ver os preços. Estavam dois tablets. Exatamente iguais. Um ao lado do outro. Tinha os dois o mesmo preço. Mas um dizia que estava em desconto e que era tipo mais caro. E o outro era o preço original. No entanto é o mesmo tablet. O mesmo modelo, a mesma cor, a mesma loja. Expliquei-me isto. E agora o próximo. Este também fui eu a tirar. Numa loja de chinês cá em Evra. E... Este nem é preciso dizer o que é que está mal de porra. Vejam lá a foto. É porra de uma gravata. Os gajos em vez de meterem o alarme num sítio qualquer que não chateasse ninguém. Furaram a porra da gravata. Para meter o alarme. Quem comprar aquilo vai ter uma gravata com um furo mesmo ali. Tipo... WTF. Ideias mesmo estúpidas. Isto a partir de agora foram todas tiradas por mim. Acho que só o meme é que não fui eu a tirar, a inventar a foto. Já viram aqueles ketchup do Mac e do Burger King e essas coisas? Vejam lá o que é que está mal com este. Tentem lá descobrir. Descobrir. Não descobriram? Eu também demorei tipo 19 anos a descobrir. Tipo... E aí eu tenho 19 anos e há... Vejam lá. Cá em baixo. Desta vez vai estar ali assim ao lado. Ketchup. Ou molho de ketchup. Já não sei o que é que diz lá. Em várias línguas. E vejam a diferença entre as línguas. 3 línguas onde se escreve ketchup exatamente da mesma forma. Entretanto, este aqui... Até vou ter de censurar a matricula, mas pronto. Vejam lá o que é que acham de mal neste carro. É igualzinho ao meu, mas não é o meu. Fui eu a tirar a foto, mas não é o meu. Vejam lá. Encontraram alguma coisa? Eu encontrei. Vou mostrar outra vez. E agora olhem bem para o cima. Para quem não percebe carros, isto é um Opel Corsa. E... Aquilo é o símbolo de um Mercedes. Eu não sei se a pessoa pensou que... Tipo... Por meter lá o símbolo de um Mercedes ia passar a ter o valor de referenda de um Mercedes. Ou uma coisa assim. Tipo... Em vez de valer 1500€... Vale... 10 mil. Mas não. Não é assim que funciona. Isto é só uma ideia estúpida. Por amor de Deus. Então... Não façam isso. Por favor. Só parecem uns parvos a andar assim. E agora... O último. Mas não o menos importante. Este aqui... Eu só quero dizer. Isto é o menu de um jogo. Eu tirei esta foto ainda antes de começar a jogar o jogo. É o Heavy Rain. Eu vou mostrar aí o menu. E como fiz há bocado. Tentem descobrir o que é que está mal com esta foto. Se não descobriram... Olhem bem para a escrita do menu. Olhem bem para a escrita agora. Diz qual é a coisa começar história ou nova história. Vejam como é que está escrito história. E tipo... Isto nem é um jogozinho tipo... Inventado em Portugal para Android ou uma coisa assim. Isto é um jogo que vendeu milhões de cópias. Eu sei. Isto é só a versão portuguesa. Tipo... Aposto que os americanos não têm isto assim mal descrito. Mas... Um jogo que vendeu milhões de cópias. Que... Teve um investimento tão grande. E que eu gostei bastante da história. A história está bastante bem feita. Eles não conseguiam arranjar um tradutor que tivesse acabado Humanidades e que tivesse tido positiva a gramática. Eu... Acabei Humanidades. Nunca tinha positiva a gramática. Se a minha professora de português estiver aí... Confira-me nos comentários. É verdade. Eu nunca tinha. Granda props. Professora Luísa. E no entanto até eu notei que aquilo estava mal. É grave. Então pronto. Este é o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixem gostos. Deixem... Subscrevam o canal. Sigam-me nas redes sociais. E... Vemos-nos no próximo vídeo.